Antes de iniciarmos, quero passar para a professora Fernanda Roquetti, diretora de apoio à educação básica, para fazer a abertura de nosso encontro. Boa tarde a todos, bem-vindo a mais esse encontro promovido pela Secretaria de Educação. Boa tarde, Pablo, boa tarde, Carla, boa tarde, Juciara, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Hoje nós teremos uma webinar, onde nós trataremos sobre violência doméstica. Em nome da Secretaria de Educação, da professora Silvana Elias, em nome da Prefeitura, do nosso prefeito Paulo Pial, eu agradeço a presença da Juciara e da Sandra, lá do Centro Integrado da Mulher, que acolheram, acataram o nosso pedido, né, para mais um momento de discussão de um tema tão importante para, independentemente desse momento de pandemia que nós estamos passando. Mas que penso que é um fator, né, que tem aumentado consideravelmente pelas pesquisas que a gente tem lido, né, pelos noticiários que nós temos acompanhado. Então, nós optamos, essa equipe que está aqui, a equipe do Departamento de Projetos Especiais, da Diretoria de Apoio à Educação Básica, que entendeu que seria esse um tema muito importante para nós tratarmos com as nossas famílias, com as famílias de todos os alunos da rede municipal, e todas aquelas pessoas que se interessam pelo tema, né. Então, passo para você, Pablo, te devolvo aí a palavra, e agradeço mais uma vez, Juciara e Sandra, tá, por acolher o nosso pedido. Um grande abraço, que tenhamos aí um bom momento de discussão. Pablo, com você. E é com muita alegria que Carla e eu iniciamos esse webinar com vocês. Nossa proposta é termos um momento para trabalharmos um assunto um pouco sério e muito latente na nossa sociedade, principalmente nesse período de pandemia, não é mesmo, Carla? Bom, boa tarde a todos. É com muita alegria que faço parte dessa live de hoje. E sim, Pablo, a violência contra a mulher é um assunto, assim, que sempre teve presente na nossa sociedade. E nesse período de pandemia, com a nossa Covid-19, né, a violência do doméstico está cada vez maior. Período em que a vítima está convivendo diariamente em quarentena com seu agressor. Por isso, nós convidamos a Juciara Moura Limírio, gerente do Centro Integrado da Mulher. Ela é bacharel em Direito pela Universidade de Iberaba, pós-graduação em Direito Privado pela Universidade Cândido Mendes, e pós-graduação em Violência contra as Mulheres pela Universidade Unileia. A Juciara também faz parte do Conselho Municipal da Mulher de Iberaba, está como primeira secretária, conselho esse muito importante, representativo na nossa cidade, que já contou com diversas ações, planos, projetos para o enfrentamento dessa violência contra a mulher. Agora passo a palavra para a Juciara e muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer esse convite. Esse convite é de muita importância para nós aqui do CINCO, porque nós trabalhamos o tempo todo com violência doméstica, e conversar com vocês, da educação e todo o público participante, sobre esse assunto, é de suma importância para todos nós. O Centro Integrado da Mulher é uma unidade da Prefeitura Municipal de Iberaba, pertence à Secretaria de Desenvolvimento Social, e durante todo o ano nós atendemos mulheres vítimas de violência doméstica. O nosso atendimento não é agendado, é um atendimento portas abertas, de segunda a sexta, essa mulher precisando de uma ajuda, de um apoio, de um encaminhamento, ela vai passar pelo atendimento aqui na unidade. Durante a pandemia, os nossos números, eles caíram um pouco, porque inicialmente foi um choque para todo mundo, esse fato que aconteceu, que está acontecendo. E, tanto no mês de março, quanto no mês de abril, os números de atendimento presencialmente aqui na unidade, eles diminuíram, e nós sabemos que isso iria acontecer mesmo, porque estávamos todos recolhidos, era momento de ficar em casa, né, e nessa busca pela saúde, muitas mulheres acabaram ficando caladas em casa. Resultado esse que agora, que está sendo flexibilizado, as mulheres estão buscando o atendimento novamente, mas em nenhum momento a unidade aqui deixou de funcionar. Nós fizemos um revezamento, a equipe ficou diminuída, mas os atendimentos eram feitos normalmente, e nós percebemos o aumento por telefone. As mulheres buscavam informações por telefone, as mulheres queriam saber como fazer em situações de violência, e, como a Carla mesmo colocou, foi um momento que as famílias estão todas juntas, né, o suposto agressor está junto, os filhos estão juntos, a família está toda reunida, porque se fez necessário, ainda se faz, né, ficar dentro de casa, e acaba gerando tensões, a família reunida, pessoas desempregadas, e esse momento, nós sabemos que o lar, que era para ser um lugar seguro, para muitas mulheres o lar não é um lugar seguro, porque muitas violências acontecem dentro de quatro paredes, e muitas vezes a mulher não tem como buscar ajuda. E nós, aqui do Centro Integrado da Mulher, somos a unidade que está referenciada para fazer esse atendimento a essas mulheres. Eu vou passar a palavra para Sandra Leite, que é a psicóloga aqui, ela vai falar um pouco sobre como funcionam os atendimentos, e eu volto para a gente continuar conversando. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sandra, também estou trabalhando como psicóloga aqui na unidade, agradeço o convite também da Secretaria de Educação, não é a primeira oportunidade que nós trabalhamos juntos, né, vale lembrar. Aqui no nosso setor de atendimento psicossocial, além de mim, tem mais duas colegas da psicologia, duas colegas do serviço social, que prestam atendimento inicial à mulher que nos procura aqui diretamente, né. Muitas vezes ela vem encaminhada de outra unidade também, mas a demanda maior é a demanda espontânea, ela vem trazendo a sua queixa a respeito da violência que ela sofreu por alguém próximo a ela, afetivamente, né, do ciclo familiar dela, do ciclo afetivo dela, e inicialmente é feito, então, o trabalho de escuta, né, da queixa da mulher, para a partir daí nós podemos fazer os encaminhamentos que são necessários para a tentativa, né, de resolução da questão que ela nos traz. Durante, durante o atendimento conosco, a mulher relatando a queixa, vai ser verificado o caso específico dela, né, porque embora tenha alguns aspectos comuns nas queixas que as mulheres nos trazem, ela é ouvida na sua particularidade, para saber de que forma que a gente precisa proceder para auxiliá-la nesse momento tão difícil, que muitas vezes custou muito para ela tomar a iniciativa de vir até aqui. Muitas vezes ela está vivendo essa situação há muito tempo, por um período muito longo, e essa escuta atenciosa, individualizada, é importante para que ela se mantenha na decisão de tentar fazer cessar o ciclo de violência que ela vivencia. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí nós sentimos a necessidade de fortalecer a rede aqui. Nós temos que fortalecer o trabalho, porque nesse momento as mulheres dentro de casa não tinham como pedir um socorro, né, em situação de violência. E foi aí que nós fomos firmando algumas parcerias para ver se nós conseguimos ajudar essa mulher em situação de violência. Veio, primeiramente, veio a PPMG Mulher, que é um aplicativo da Polícia Civil, que essa mulher cadastra uma rede de parentes, de amigos, que tem como pedir socorro no momento de violência. Nós estamos fortalecendo os números para que essa mulher também peça socorro, tanto pelo 180, que é para denúncia anônima, como 190, que é em caso de emergência, né, e o número da unidade. O nosso telefone aqui na unidade passou a receber muitas ligações pedindo informações para como fazer naquela situação, porque muitas mulheres não tinham como sair de casa, ou às vezes não tinham como sair também por estar junto com o suposto agressor, né. E entre a equipe técnica, fortalecemos a busca ativa, que é contato com essas mulheres por telefone, uma vez que não tem como fazer visita nesse momento. Então, estamos efetuando mais telefonemas para essas mulheres, para dar apoio para quem está precisando. Como a Justiara estava colocando, essa busca ativa nos auxilia a fazer também o acompanhamento de mulheres que foram atendidas no setor há algum período, né, e agora, em função da pandemia, deixa, às vezes, de fazer o prosseguimento de algumas providências que ela tinha iniciado. Então, através dessa busca ativa, a gente consegue fazer um acompanhamento do caso, para saber se ela buscou as unidades para onde a gente havia encaminhado, né, se ela conseguiu o atendimento psicológico, por exemplo, se ela conseguiu fazer a inscrição na Coagra, que são alguns dos órgãos para onde a gente normalmente encaminha, as mulheres que nós atendemos, né. Desses encaminhamento, né, desses encaminhamentos, outros órgãos também, como defensoria pública, porque a questão da violência doméstica envolve toda a família da mulher, né, e não raro o homem, na tentativa de mantê-la em situação de violência, para que ela permaneça nessa situação e não saia da situação, ele costuma falar para a mulher que ela não tem direito ao imóvel que eles vivem, não tem direito sobre os filhos, e como ela já vem sendo vítima de outras violências, além da violência física, muitas vezes, que é, normalmente, o que faz com que ela procure a unidade e apresente a denúncia, né, outras violências são cometidas de forma concomitante, né, e parte dessa violência é essa desvalorização da mulher, esse comportamento do homem de desfazer de qualquer conhecimento que ela tenha, então ele questiona o conhecimento que ela tem, ou alega que ela não tem conhecimento dos próprios direitos, né, então, são várias as situações que ela já vem sofrendo, e quando ela está em atendimento com o nosso setor psicossocial, ela é esclarecida dos direitos, é como se nós tirássemos uma venda dos olhos dela, que o homem insiste em manter, para manter a situação de violência, então, todos esses encaminhamentos são feitos a partir da escuta que nós temos da queixa individual da mulher, né. Então, eu vou deixar de falar também, que já foi feito um estudo, e as mulheres são as mais afetadas nesse período de pandemia, muitas mulheres são trabalhadoras informais, muitas mulheres perderam emprego, muitas mulheres tiveram que deixar seus empregos para cuidar dos filhos, que não podem frequentar a escola, que não estão nas creches, então, é, 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 esse momento de pandemia, situações de violência que essas mulheres já sofrem, reflete muito na vida da família. É muito bom, né, eu quero aproveitar... Algo que a gente começou a falar aqui. Nós tivemos um atrasinho no áudio, então, provavelmente, quem está nos assistindo, acompanhando, ficou um tempinho aí, alguns segundos mudos, foi um probleminha técnico nosso aqui, peço desculpas. E a nossa intenção, né, meninas, é abrir um bate-papo, é abrir um momento de interação com quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Então, podem mandar as perguntas, Carla e eu vamos fazer a leitura e vamos discutindo, vamos mediando aqui com vocês. Mas fiquem confortáveis, podem mandar para nós as suas perguntas, as suas curiosidades em torno desse tema, que é tão pertinente. Sim, boa tarde, né, mais uma vez. Nós estamos esperando as perguntas de vocês para a gente poderem prejudiciar para a Sandra, para poder esclarecer sobre esse assunto. Então, é só mandar as perguntas que nós vamos ler para elas, né, e assim a gente pode continuar o nosso bate-papo. Meninas, passa a palavra para vocês, cuidaram em continuidade. Eu estava verificando aqui nos comentários a respeito da violência psicológica, era esse raciocínio que a gente estava tentando estabelecer há alguns minutinhos atrás. embora esteja previsto na linha Maria da Penha, né, cinco formas de violência que normalmente acometem a mulher, não só brasileira, do mundo todo, infelizmente, né, mas no caso específico da nossa lei, estão elencadas lá cinco tipos de violência. violência. É claro que esses tipos de violência a gente divide para fins didáticos, né, mas geralmente elas acontecem todas ao mesmo tempo, e em maior ou menor grau, mas acontecem juntas. Um dos comentários aqui foi a respeito da violência psicológica. Então, a parte da questão que a mulher nos traz inicia-se geralmente mesmo por uma violência psicológica, que é aquela, como a gente disse, que não deixa marcas visíveis, mas que muitas vezes tem uma consequência muito maior para a vida da mulher do que a violência física propriamente dita. Claro que não tem uma violência maior ou menor, menos grave ou mais grave, né, porque elas acontecem juntas, mas algumas mulheres nos seus lados dizem justamente disso, preferia ter levado um tapa do que ouvir coisas que eu ouvia dele, né. Então, essa dimensão mostra justamente que a violência psicológica, a violência moral, quando o companheiro, por exemplo, faz processo de difamação contra a mulher dentro da própria família, às vezes em redes sociais, agora que infelizmente isso está bastante comum também, né, a violência patrimonial, quando ele quebra o celular porque queria ver uma mensagem que ela estava compartilhando com alguém, ou mesmo danos ainda maiores, né, no imóvel, com as coisas todas que eles têm na casa, quebra tudo, destrói carro, né, então são uma série de violências também caracterizadas como violência patrimonial. isso tudo acontece muito junto em alguns casos, né, é difícil dimensionar o que que vem, mas a violência psicológica, geralmente, ela vem acontecendo ao longo de um determinado tempo, muitas vezes tempo muito longo, e que vem já causando prejuízos na qualidade de vida, na saúde emocional, na saúde mental da mulher, há muito tempo, né. Porque mesmo... Pode falar. Nós recebemos aqui uma outra pergunta, quando a mulher é agredida e a casa que ela reside é da mãe do agressor, onde ela pode buscar apoio? Uma outra pergunta também, em Uberaba, existe alguma casa de acolhimento para mulheres que querem sair dessa situação de violência? É, eu vou dizer o seguinte, se chega hoje uma mulher aqui que precisa de ser abrigada, a gente tem parcerias dentro da própria, da própria rede municipal, né, que são unidades que são capazes de abrigar temporariamente a mulher, até que a medida protetiva que ela veio solicitar seja autorizada, seja apreciada pelo juiz e autorizada, né, para evitar de imediato que ela continue em contato com a pessoa que ela veio denunciar como agressor. Tá? Já estamos... Eu vou até passar a palavra para a Jusciara agora, se vocês me permitem, para ela dar um pouco mais de detalhe a respeito da casa-abrigo, que é, afinal de contas, o que todos nós solicitamos solicitamos e estamos reivindicando para que ela tenha um lugar específico montado exclusivamente para ela, para acolhê-la e também aos seus filhos. Então, quanto à pergunta da casa-abrigo, nós estamos em conversa com uma ONG, é a Casa de Apoio Daniele, essas mulheres não vão ficar lá, é um outro endereço, né, estamos construindo esse abrigamento, porque eles serão os futuros responsáveis por as mulheres que nós encaminhamos. Ao invés de ser um abrigo provisório, que antes nós tínhamos que pedir para alguns parceiros da rede, essa mulher vai ter um abrigo específico liberada para receber mais vítimas de violência, inclusive os filhos. eu acho que até o final de agosto já tenho notícias boas quanto ao abrigamento dessas mulheres liberadas. Juciara, temos mais uma pergunta. Pode falar. Beliette, perguntando quantas mulheres e crianças já foram atendidas até março e no período da pandemia. Então, era exatamente o que eu ia responder agora, Carla. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos uma média de 110, 120 mulheres por mês na unidade. E eu tenho que deixar claro que esse número é diferente do número da Delegacia de Orientação e Proteção à Família. Porque nós estamos no mesmo prédio, mas muitas vezes as mulheres passam pelo atendimento psicossocial aqui no Centro Integrado e elas não querem passar na delegacia. Ou vice-versa. Muitas mulheres procuram plantão no final de semana, quando chega segunda-feira, elas procuram a delegacia e não querem passar pelo atendimento psicossocial aqui. E nós deixamos isso no livre-arbítrio dessa mulher. Essa mulher passa pelo atendimento psicossocial, se ela sentir necessidade, se ela achar que ela deve passar. Então, nossos números são diferentes. Durante a pandemia, os nossos números caíram para 70 e pouco atendimentos por mês. a gente tinha uma média de mais de 100 mulheres por mês. Então, nossos números caíram. Agora, no mês de julho, depois de uma certa flexibilização, essas mulheres estão voltando a vir aqui pessoalmente. Antes era um contato por telefone, e agora elas estão buscando ajuda pessoalmente aqui na unidade. Nós fechamos o mês de julho já com um certo aumento. Nós tivemos 109 mulheres que procuraram a unidade no mês de julho. Excelente. Pode falar, Pabllo. A próxima pergunta que nós recebemos é qual o telefone de contato caso uma mulher precise ligar? O que ela deve fazer? Qual o fluxo? E já engatando numa outra para vocês, uma outra pergunta para vocês, quais as campanhas estão sendo vinculadas no Brasil? Quais que o Beiraba dormiu? Como que estão essas campanhas aqui na cidade? Então, primeiro, os telefones de contato em situação de emergência, polícia militar. O fato de estar acontecendo naquela hora, está tendo agressão, está tendo aquela briga naquele momento, a polícia militar. Eles que podem fazer a intervenção. Então, tem que ligar para a polícia militar. Mesmo quando as pessoas falam ah, a gente liga, está ocupado, ah, a gente liga, até continua insistindo, porque muitas vezes tem mais de uma pessoa ligando no número 190. Se for uma denúncia anônima, porque pode ser feita por vizinhos, por parentes, pelos amigos, pelos familiares, liga o 180, que é o número nacional. Esse número cai numa central, essa denúncia é recebida numa central em Brasília, que inclusive as atendentes passam algumas informações para quem ligar lá. E também o número aqui do Centro Integrado da Mulher, que é o 3312-9161. Então, essa mulher tem esses três números de telefone, tem o aplicativo do MG, o app do MG Mulher, que é da Polícia Civil. E uma outra pergunta que você fez, tem uma aqui de feminicídio. Eu vou falar brevemente, porque essa parte criminal, aí já é a parte da delegacia. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, o que nós fazemos, o que nós achamos que atribui tanto para o aumento considerado no índice de feminicídio? Eu sempre digo o seguinte, enquanto a sociedade continuar enxergando a violência contra a mulher como uma coisa banal. Enquanto as pessoas ficam retinas, atitudes, ações machistas no dia a dia, tanto com os filhos, com o marido, de uma forma geral na sociedade, a gente continua contribuindo para que essas coisas aconteçam. Porque o feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão do gênero, porque ela é mulher. Não é qualquer mulher que morre que é feminicídio. Mas muitas mulheres, situações de homicídio que é abarcado pela lei do feminicídio é porque é mulher. E nós, quanto sociedade, precisamos mudar esse olhar que nós temos como se mulher fosse objeto, fosse um ser inferior, senão a gente está contribuindo para isso aí o tempo todo. Ele perguntou todas as ações. Então, nesse período... Pode falar. Bom, a gente está acompanhando aqui as perguntas, vamos ver se a gente consegue vislumbrar a maior parte delas, né? Algumas perguntas, por exemplo, sobre a questão da classe social, da idade, da mulher, de qual é a média. violência doméstica acontece com mulheres de diversas idades, de diversas classes sociais, de diversas etílias. A questão que está por trás da violência contra a mulher é esse tratamento diferenciado entre homens e mulheres, e aí, como nós estamos falando com pessoas da área de educação, convém a gente lembrar, fazer essa reflexão com os alunos é de extrema importância, porque acontece com pessoas com pessoas que a gente tem. Então, cada espaço que a gente tiver a oportunidade, cada espaço que nós já tivemos a oportunidade de falar com adolescentes, com adultos, nas escolas do município, nas universidades, para a gente pegar diferentes faixas etárias, esse trabalho é um trabalho de prevenção. Então, falar da necessidade de rever esses conceitos, de não agir de uma maneira machista, mesmo a mulher não agir de maneira machista, porque o machismo também está na mulher. Então, culturalmente, é esperado das mulheres alguns comportamentos, e quando ela não consegue atender essa expectativa, ela mesmo tem uma cobrança muito grande, além da cobrança dos homens com os quais ela convive. Então, essa questão da educação, ela é básica para reverter esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, e isso, a longo prazo, eu penso que a gente consegue ir diminuindo os casos. Lógico, não só a questão da educação, mas a questão da aplicação da lei mesmo. Então, por isso que é importante que a mulher consiga fazer a denúncia, ou mesmo, como a Jusciara lembrou bem aqui, quando ela não está nesse momento de fazer a denúncia que ela consiga através de alguém que a conhece, que se sensibilize com a situação e busque uma ajuda. Então, é mito achar que a violência doméstica acontece só em uma determinada classe social, isso não é verdade. Perguntam sobre a efetividade da lei também. Pois não. Sandra, tem uma pergunta aqui. Quando o filho sobe a agressão junto com a genitora, o procedimento é o mesmo? Existe tratamento para o agressor? Desculpa, não tem essa pergunta. Quando o filho sofre agressão junto à genitora, o procedimento é o mesmo? Existe tratamento para o agressor? Se um homem sofre agressão, é isso? Se os filhos. Então, o filho menor, alto, maior, independente da idade? Sim. Quando o filho pequeno mora com a mãe e sofre agressão junto com a genitora, o procedimento é o mesmo? É, o procedimento é o mesmo? Existe tratamento para o agressor. A agressão contra a criança, as denúncias são acolhidas aqui na delegacia também, porque embora nós sejamos conhecidos como delegacia da mulher, é delegacia de orientação e proteção à família. Então, atende as diversas faixas etárias, criança e adolescente com denúncias de abuso sexual, com denúncias de violência física, com denúncias de negligência, também atendido aqui pela equipe da delegacia, todas essas violências cometidas também contra os idosos. e o nosso preto dos idosos. Sra, profissional, uma outra pergunta, existe um serviço de plantão, no SIM, como que é o expediente? Sobre a delegacia de plantão, nós atendemos aqui no centro de referência, juntamente com a delegacia de orientação e proteção à família, de segunda a sexta, de oito às dezoito. Qualquer agressão que aconteça fora desse período, ou seja, no período da noite e aos finais de semana é feito diretamente, se foi uma agressão que acabou de acontecer, por exemplo, diretamente na delegacia mesmo. E a pessoa pode procurar, por exemplo, se é uma mulher vítima de violência, né, que é da população que a gente atende. Ela sofreu uma violência na segunda-feira à noite, no sábado, ela vai, inicialmente, como a Júcia explicou, acionar primeiro o 190, né, e para que o pessoal, para que a equipe vá até lá, faça o levantamento do que aconteceu lá e encaminhe para os procedimentos. Normalmente, eles encaminham, fazem um bulletin de ocorrência na ASP, né, numa determinada ASP, ou mesmo no local da agressão, e normalmente os policiais já encaminham essa mulher para nos procurar aqui, justamente para ver, para fazer o inquérito, para pedir a instalação de inquérito. Pablo, você fez uma pergunta quanto às ações, e eu acabei me respondendo, e eu vou voltar na sua pergunta. As ações que nós estamos trabalhando, muita campanha em rede social, nós aqui do SIN, nós sempre trabalhávamos com rodas de conversa, debates em grupos, palestras, recebia alunos tanto de universidade como de escola estadual, ou nós vamos até os alunos das escolas municipais, da zona rural, para levar esse debate para dentro das escolas. E nesse momento de pandemia, nós não estamos fazendo reuniões, né, em nenhum local, nem crás, nem escola, universidade. Como nós cessamos essa parte preventiva, o que nós temos feito são campanhas em rede social, né, nós lançamos, tem mais ou menos um mês e meio, dois, salvo engano, não se caliberava, que foi aquela campanha com as placas informativas, quanto aos números do telefone, o que fazer em nome, em caso de denúncia, nós lançamos, divulgamos o aplicativo, a coordenadoria de política para mulheres foi ativada esse ano e está fortalecendo parcerias com empresas para fortalecer o trabalho que o CINJA faz. Porque nós sabemos que a mulher que sofre violência, ela vive um ciclo ali de violência. Muitas famílias vivem tudo, né, que é aquele ciclo que hoje está tudo bem, amanhã tem as tensões, depois tem a discussão, briga, a mulher apanha, depois ela perdoa e fica aquele ciclo durante todo o tempo. E nós precisamos romper com esse ciclo para essas mulheres que buscam nossa ajuda. Então, fortalecendo essas ações para inserir essas mulheres no mercado de trabalho, essas mulheres saírem dessa dependência financeira que nós sabemos que muitas mulheres permanecem com esse agressor ou suposto agressor por questões financeiras, por uma dependência emocional muito grande. Daí é que muitos encaminhamentos que saem daqui é para a mulher se tratar também, para ela acordar, porque muitas vezes a mulher está adormecida naquela situação e ela não percebe que ela é uma vítima de um abusador, está num relacionamento muito inclusivo. Então, nós estamos fortalecendo muito essas ações, essas campanhas, porque hoje a rede social alcança praticamente todas as pessoas, né? Então, tem um alcance muito grande. Então, para que essas mulheres fiquem sabendo que tem uma unidade que está aqui para recebê-las, que está aqui para acudí-las e que elas precisam procurar ajuda. Júciara, tem uma outra pergunta aqui, perguntando sobre a inclusão da mulher trans. Como é que é esse atendimento, o acolhimento é o mesmo? Não ouvi. Está perguntando sobre a inclusão da mulher trans nos atendimentos. O acolhimento e o atendimento é o mesmo? É o mesmo, viu? A mulher trans, a lei Maria da Penha não tem um artigo, não um inciso, mas os julgados que nós já temos do STF é que é para atender todas as mulheres. E o próprio nome já diz, mulher trans. Então, o atendimento é o mesmo. Excelente, muito pertinente essa pergunta, né, Carla? Uma outra pergunta que nós temos aqui, meninas, se vocês têm condições e podem, né, passar para nós as características ou os dados de qual tipo de violência é mais recorrente? A gente tinha feito um comentário anterior, acho que serve para complementar. A decisão da mulher de procurar ajuda geralmente parte após um episódio de violência física ou de alguns outros episódios que já tinham acontecido anteriormente também. Então, a busca geralmente é motivada por isso. Mas, como a gente falou, não existe uma diferenciação, né, a violência física costuma ser como se fosse, digamos assim, o ápice de outras tantas violências que já vêm acontecendo. A gente vê hoje se falar muito a respeito dos relacionamentos abusivos, né, então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas como estão fazendo com vocês, como nas mencionamos essas conversas com os alunos, né, com adolescentes e com adultos, ou seja, várias faixas etárias e mesmo pessoas idosas, quando a gente vai nos crass, por exemplo, geralmente uma população de idosos que frequenta as atividades, né, a gente vem falando muito disso, da importância de não tolerar algumas manifestações já de relacionamento abusivo. um controle sobre o que o outro, sobre o desejo do outro, né, sobre o que ele fala, sobre o que ele vê, sobre o que ele veste, sobre o que ele pensa, né, isso já são, isso já é, por exemplo, um sinal de um relacionamento abusivo, porque a pessoa não está sendo respeitada na sua singularidade, na sua inteligência, no seu discurso, né, e ela é constantemente interpelado pelo outro. Então, essas formas de violência, isso já vem sendo divulgado, tanto pelo nosso trabalho, como várias outras pessoas no país que trabalham com a questão da violência contra a mulher, né, então que a gente consiga ser menos tolerante a essas formas de violência, porque disso, para uma violência física, é um passo, é um segundo, é uma situação limite, né, é bem complicado, então o ideal seria que a gente já começasse a vislumbrar esses comportamentos como comportamentos que não são saudáveis, né, entre as pessoas e, ao fim, evitar que as coisas percam o controle, que é o que acontece quando a pessoa parte para cima do outro para machucá-la, né, ou mesmo para matá-la, como acontece também, infelizmente. Outra pergunta que... Desculpe, uma outra pergunta que chegou aqui para nós, algo importante já, até para poder a gente reforçar o papel, né, do Centro Integrado da Mulher. Em questão de demandas de abuso de adolescentes, essa demanda também é para o sim, vocês também fazem parte desse fluxo, e aí eu já emendo uma outra pergunta para a Sandra nos ajudar a deixar bem claro a diferença entre violência doméstica e violência contra a mulher. Na verdade, a pergunta é se tem diferença entre violência doméstica e violência contra a mulher. A lei nos diz o seguinte, a violência doméstica, por exemplo, não é raro acontecer também de chegar aqui na recepção da nossa unidade, mulheres relatando violência por parte de alguma pessoa que é até estranho a ela, né, então se é uma pessoa com a qual ela não tem nenhum vínculo afetivo ou vínculo afetivo sexual, não é violência doméstica, né, ela vai ser atendida, ela vai ser encaminhada para os procedimentos aqui, mas não é a demanda do setor de psicossocial, né, então a violência doméstica, ela é aquela cometida por alguém do convívio familiar da mulher, né, geralmente os agressores, acho que responder isso responde parte da sua, da pergunta do telespectador aí, né, A violência, a violência cometida por, geralmente, tem o maior número de casos que a gente atende é companheiro e ex-companheiro, né, na vez, pai, padrasto, irmão, que são os mais comuns, que acontecem em maior número, e dentre eles, companheiros e ex-companheiros são os mais frequentes, né, então, o relacionamento se desfaz e o companheiro não aceitando o término do relacionamento, ele tem imposto à vontade para a mulher, e disso a uma agressão física é um passo, né. Eu gostaria de falar uma coisa a respeito dos menores, dos adolescentes, eles são atendidos diretamente na delegacia de orientação e proteção à família, e eu não posso afirmar que houve aumento, né, a gente tem visto que o movimento, que está bem movimentado, mas eu não posso afirmar que houve aumento de abuso com menores na delegacia, porque o nosso foco de atendimento são as mulheres, e a delegacia, como a Sandra colocou inicialmente, abarca, né, tanto menores como idosos, adolescentes, então essa parte eu não vou afirmar. O professor Renato gostaria de mandar um abraço para a Rochelle, pessoa que eu tenho muita estima, né, pergunta como que pode ser abordado esse assunto nas escolas sem cair em discussões polêmicas. Todas as vezes que nós fomos para as escolas, nós temos o cuidado de pedir para os alunos, né, que caso as pessoas, que caso eles tenham um caso, tenham uma situação em casa, ou sabem da casa do colega, do vizinho ou do parente, para não ficar naquela discussão de apontar o dedo, que isso acontece na casa do colega, na casa do coleguinha, na casa de fulano, é para todo mundo ouvir a informação, participar conosco, nós falamos muito sobre a lei Maria da Penha, explicamos que é uma lei nova, é uma lei muito divulgada, mas é uma lei nova, faz 14 anos, agora dia 7, né, então nós vamos colocando esse tema para os jovens, eles gostam muito de participar dessa discussão, eles têm sempre assunto, ou um caso para contar, né, a gente já pede desde o início para não falar o nome de ninguém, porque muitas vezes pode constranger o colega, mas é um tema, Renato, que eu acho que tem que ser trabalhado nas escolas. todas nós aqui do Centro de Referência, nós temos um projeto para trabalhar a lei nas escolas, e todas as vezes que nós fomos, nós somos muito bem recebidas, e os alunos participam muito, e é uma, é impressionante que a violência doméstica é mais comum do que nós podemos imaginar, que é uma das campanhas que nós trabalhamos, que é o Não se Caliberaba, é exatamente por isso, porque muitas vezes a pessoa está vivendo situação de violência e está calada, porque a pessoa tem vergonha, é uma situação vexatória, muitas mulheres chegam aqui e elas ficam envergonhadas de procurar ajuda, e na realidade eu costumo dizer o seguinte, quem tinha que sentir vergonha é quem cometeu o ato de ser um pacífico com ela, né, por difícil também para essa buscar ajuda, por isso, porque a sociedade é a primeira que aponta o dedo e condena a mulher que apanha, a mulher que é vítima de uma violência, então é um trabalho que eu acho que os professores nos ajudam muito quando eles discutem esse tipo de assunto na escola. Uma observação do professor Renato a respeito dessa pergunta que a Jusciara respondeu para ele, não é raro que aconteça também quando nós vamos até as escolas conversar com os alunos, com os adolescentes a respeito do tema da violência, não é raro que após a nossa conversa, o nosso debate ali com eles, eles venham em caráter particular conversar conosco, falar que vive uma situação desse tipo, que acontece dentro da casa dele, se é uma menina, por exemplo, a falar, mas eu já falei muito para minha mãe para ela sair dessa situação e a gente explica, olha, cada um tem seu momento de tomar atitude, mas se você quiser ajudá-la, quiser conversar com ela, falar que nós estamos à disposição mesmo para uma conversa, porque quando a gente vai até as pessoas, às vezes elas ficam um pouco constrangidas, como a Jusciara colocou agora, para não se exporem, e também pensam que vir até nós, até a nossa equipe, conhecer nosso trabalho, significa necessariamente tomar uma providência no sentido de separar o casal, pedir, pedir divórcio, pedir para sair de casa, pedir pedida protetiva, e a gente esclarece isso, não, ela não precisa fazer isso se ela não quiser, se ela não estiver pronta. Toda decisão vai ser tomada por ela, ela vai ter aqui na conversa com a gente, apenas a orientação necessária, a instrumentalização necessária para ela tomar decisão quando ela puder tomar. Pois não, Carla? Tem uma pergunta nesse segmento também, pergunta se o centro integrado da mulher possui uma equipe volante para fazer esse processo educativo nas escolas. A equipe volante somos nós mesmos. Nós estamos alternando aqui, como a Josiara também já havia comentado, a nossa equipe não é uma equipe grande, mas a gente não deixa de aceitar nenhum convite que é feito para conversar com a comunidade, seja em que equipamento for, seja a escola, seja o crá, todos os lugares que nos convidam, a gente tenta atender a todos, com essa equipe que faz o atendimento aqui também. Pessoal, e nós já estamos caminhando para o encerramento, então antes eu quero só fazer mais duas últimas perguntas e já pedir desculpa caso alguma pergunta não tenha sido contemplada, depois nós estamos à disposição para fazer todos os esclarecimentos que forem necessários, não é, meninas? a penúltima pergunta, os grupos como MADA, mulheres que amam demais, são atuantes neste contexto? No Uberaba nós temos algum grupo assim? E a última pergunta, Agosto Lilás é um meio de prevenção ao combate à violência contra a mulher, essa ação já, o Uberaba já aderiu à restação? antes de passar a fala para a Luciara para que ela responda essas duas perguntas que você colocou, Pablo, eu gostaria só de responder uma que a gente está vendo aqui também sobre os relacionamentos homossexuais, então da mesma maneira que faz o atendimento com a mulher trans, as relações homoafetivas também, não é raro de acontecer também denúncia de uma das parceiras aqui com a gente também, então da mesma forma que é atendido as mulheres trans nos relacionamentos homoafetivos também, o atendimento é da mesma forma, da mesma natureza, com os mesmos encaminhamentos, com as mesmas providências. Sim, tem alguns grupos que estão bem atuantes, né, e tem nos procurado para firmar o trabalho que já é feito, né, e eu observo que a temática está em alta, eu não sei por que, assim, esse período de pandemia, muitas violências aumentaram, então os grupos também aumentaram, tem muitas pessoas que estão nos ligando e oferecendo ajuda. E uma outra pergunta que ele fez, foi dos grupos, ah, do Agosto Lilás, Agosto Lilás, remete, né, a data de aniversário da lei, que é agora em agosto, que a lei é de 7 de agosto de 2006, a sanção da lei, e esse mês é um mês de muita discussão da violência contra o homem, é um mês que cabe muita reflexão, é um mês que nós estamos efetuando combate, né, falando muito, discutindo muito, levando essas informações, porque é necessário a gente discutir isso, né, como eu coloquei na minha fala anterior, é muito mais comum do que a gente imagina, tá perto de cada pessoa, tem uma situação, tem um caso mais leve ou mais grave, então é necessário nesse Agosto Lilás fortalecer essa discussão. E eu gostaria de pedir pra vocês que acompanhem a página do SIN no Instagram, a página do CRM, que o CRM é um serviço aqui dentro, no Facebook, pra conhecer o que tá sendo feito pra todas as mulheres de Uberaba. E, desde já, a consideração final que eu faço, que eu fico muito feliz com esse convite, é muito importante esse momento de conversa, eu só acho que passa muito rápido, né, mas tudo bem, estamos à disposição, o que vocês precisarem, tá, pode contar conosco. Da minha parte, também agradeço o convite, eu acho que é uma oportunidade excelente pra gente refletir sobre esse problema, tanto nesse mês como nos outros que virão, é importante a gente continuar debatendo sobre esse assunto pra tentar alcançar o maior número de pessoas possível, né, como a Juciara também lembrou, a participação nas redes sociais é importante porque atinge um número muito grande de pessoas, né, os amigos, dos amigos, os colegas de trabalho, os colegas pessoais, enfim, e nessa vez a gente vai divulgando o trabalho, divulgando a importância de debater o tema e dizer que nós estamos sempre à disposição, tanto para a Secretaria de Educação, que sempre nos convida e nos apoia nesse trabalho, né, e pedir aos professores também que, à medida que for possível, eu sei que isso já é feito de alguma forma, mas continuar tratando desse assunto, que é um assunto que rende boas discussões, boas, boas reflexões, né, e dizer que estamos à disposição. Caso alguém que esteja acompanhando a nossa conversa vive uma situação de violência doméstica ou conheça alguém que está em situação de violência doméstica e quer fazer algo a respeito, tanto através da denúncia, né, do disco denúncia, como vir presencialmente aqui e conversar conosco para que a gente possa fazer as orientações respeitando o tempo de cada pessoa. Excelente, muito obrigado, né, e antes da gente ter o encerramento, eu quero passar para a professora Filipe Mundo Roquete, para ela também fazer as suas considerações finais. Luciara, Sandra, muito obrigada, eu estava olhando, hoje de manhã eu participei de um encontro do Tribunal de Contas de Filipe Mundo Roquete, e um dos procuradores, eles fez, tem uma procuradora, ela fez uma citação que eu achei muito pertinente também, porque a gente está discutindo aqui, ela falou que, eu até anotei, que quando você muda a forma como você olha para as coisas, as coisas que você olha, elas mudam, né, então nós precisamos mudar o nosso olhar das nossas situações vivenciadas, ter a coragem de tomar as decisões e saber que nós nós temos suporte, né, nós temos suporte por trás disso, nós podemos mudar, né, e eu agradeço muito essas palavras, porque nós precisamos a todo momento reforçar essa situação, empoderar as, né, as mulheres, nós, mulheres, né, temos que nos empoderar das nossas decisões, é uma opção nem sempre muito fácil, né, mas nós precisamos amadurecer isso dentro da gente e tomar as atitudes necessárias. Então, muito obrigado por essas discussões, a gente quis fazer num tempo, assim, que é compatível, né, para as pessoas participarem, mas o assunto não se encerra aqui, a gente sabe disso, né, e é sempre bom retomar. Obrigada, obrigado, então, por vocês acolheram o nosso pedido, né, agradecemos muito mesmo vocês tirarem esse tempinho para conversar conosco, agradecer a todos que participaram, que enviaram suas perguntas, que estiveram presente, né, que puderam contribuir. Obrigado, Pablo, obrigada, Carla, do Departamento de Projetos Especiais, obrigada ao Michael, da equipe do Departamento de Educação Tecnológica, né, que acolheu a gente também ficou aqui firme e forte, né, mesmo com aquela pequena probleminha que nós tivemos, mas faz parte. E outras conversas virão, agradeço muito mesmo, em nome da professora Silvana, em nome da Secretaria de Educação, agradeço a todos e todas que estiveram aqui nessa, né, nesse momento tão gostoso, tão diferente para a gente conversar. Muito obrigada. Com vocês, meninas. E antes de passar para a Carla fazer o encerramento, eu quero também agradecer, né, em especial a todas as mulheres do Departamento de Projetos Especiais, da Sessão de Assistência ao Educando, aqui representadas pela minha colega Carla, gratidão pela companhia, pelo envolvimento, pela proatividade para que a gente conseguisse fazer esse encontro hoje. Agradeço também, mais uma vez, de coração à psicóloga Sandra, coordenadora do Ceará por aceitar o nosso convite, né, no outro momento a gente já teve um agendamento e que ela também se consiga nos atender, estão sempre dispostas e de portas muito abertas para a secretária de educação, como a própria professora Fernanda disse, né, vocês são muito parceiras nossa mesmo, mais uma vez, muita gratidão pelo carinho de você conosco. Agora é com você. Bom, eu começo agradecendo a Juciara, a Sandra por esse momento ótimo, por abordar um tema tão importante para a gente, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigada. Agradeço a todos que estão presentes, que ficaram com a gente até agora, que mandaram as perguntas. Agradeço a Aglicia Simar, a Aglicia Fernanda, a professora Silvana por esse momento muito prazeroso nessa tarde. Muito obrigada. 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 Obrigada.